E ele é o... o... Puxa, uma alegria da molecha dessa pra ele apagar o vestão. Vou fazer de novo. Volta a fita. Eu sou o Tchá e ele é o... o... É ressaca, é ressaca, eu conheço. Eu conheço. Ressaca é o que, rapaz? Tá ficando doido, hein? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai, vai. Eu sou o Tchê, você é o quê? Eu não sei mais, não. Você é o Tchá. Eu sou o Balde. Aqui, ó. Você é o Balde. Tá bom, checar. Eu sou o Baldom. Baldom. Mas eu tô abraçando um misto desse lá em casa. Então você vai nas lojas do Imperador e compra, que é... Doze e vinte, ó, é? Doze e vinte. Doze e vinte. Olha, o pessoal tá cansado de acabar as águas aí nas casas do pessoal. É, pra juntar. E não tem um recipiente pra poder... Isso é bom, né? Acondicionar água, né? Agora as lojas do Imperador, pensando nisso, ó. Isso é do bom, viu? Traz pra você. Olha aí, baldes. É do bom, viu? É só ele. Só inferna mais coisa. É do bom, viu? Que sangue, isso aqui é um tamburete pra tá pisando. Isso é um balde, rapaz. Mas é do bom. Eu digo a você que se eu... É porque eu pisar ele nem falso. Se eu pisar ele me segura aqui, ó. Não, segura. Eu peço aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Olha, se não aguenta erro, ó. Ei. Mas não faça isso, não, mano. Diga o preço. Daqui a pouquinho ele fala que também é um pandeiro. Diga o preço. Olha aí, balde, balde pra recipiente pra você guardar aí. É quantos litros mesmo, hein? Tu tá vendendo, não sabe? Eu sei. É trinta litros, rapaz. Trinta litros, só doze e vinte. Doze e vinte. Doze e vinte. Olha como é bom. Olha, não é budum. Vai. Agora mostra as xícaras. Olha. Chega as xícaras. Esse menino... Olha as xícaras. Ele tá dando pra dar umas puladas. E é pesado, viu? Olha aí. Bicho é pesado, né? É, claro. É uma xícara com pires. E em porcelana... É pesado. Xícaras com pires, nove e noventa. Guguinha. Quanto? Nove e noventa. Quanto, Guguinha? 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 Quanto? Guguinha? Nove e... Noventa, Guguinha. Agora o pratinho tá aqui, né? Agora sim, o pessoal, dono de bares e restaurantes. Agora sim, as lojas de imperador trouxe pra você. Olha aí. Esse prato aqui é em porcelana. É, só as lojas de imperador tem pra você. Diga o preço. Oito e noventa. Diga o preço. Oito e noventa. Repite, please. Oito e noventa. Agora onde é que fica as lojas de imperador, as mais barateiras do Nordeste? Lojas de imperador está localizado sim, no Parque Solon de Lucena, coladinho com o Banco Itaú. É lá, é? É. Bem pertinho tudo isso no clima do... No clima do tche-tche-tche. Depois que esse moço que tirou o óculos, ele... Vem cá, vem cá. Vem cá, você que está me assistindo agora, procura as lojas de imperador, tem muita cor barata pra você, onde você vai comprar lojas barateiras, as mais barateiras do Nordeste. Onde é? No Parque Solon de Lucena, coladinho com o Banco Itaú, facinho, facinho, facinho. Ei, no clima... No clima do... Tche-tche-tche. Vem cá. Se eu tirar, eu não conheço ele na rua, não. E é pra conhecer. Eu tenho os meus disfarços. E daí... Eu tenho o caminho.